Salve, rapaziada! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal Dois meses sem vídeo Dois meses sem essa introdução O que aconteceu, cara? Onde eu estou? O que tá acontecendo? O canal morreu? O canal acabou? Não vai ter mais carinho? Não vai ter mais 2K? Não vai ter mais nada? Bom, eu vou explicar pra vocês tudo o que tá acontecendo na minha vida As coisas boas e ruins que aconteceram Por que eu fiquei um tempo sem gravar vídeo E o que vai acontecer daqui pra frente com o canal Tenha paciência, assiste o vídeo até o final Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários Eu vou precisar também de dicas de vocês nos comentários Primeira coisa e mais importante Eu me mudei do Rio de Janeiro, né? Começando agora a nossa saga pra São Paulo O quarto já tá todo desmontado, a parede da nossa live Essa cena aqui foi a primeira que a gente fez Bom Vocês sabem, eu nasci e fui criado no Rio de Janeiro E tive que me mudar da cidade Por oportunidade de trabalho e também porque eu precisava Evoluir nas minhas gravações, nos meus ouvidos E quando eu estou participando Ano passado, durante os playoffs da NBA Eu fui convidado pela NBA Brasil Oficial A comentar os jogos Primeiro abri o jogo, depois 10 minutos Depois do intervalo Até que eles me deram a oportunidade De comentar um jogo inteiro Dos playoffs da NBA Fiz os playoffs, fiz alguns jogos Fiz alguns jogos das finais da Conferência Leste Também entre o Atlanta Rocks e o Filadélfia E tem surpresa agora, né, Marcelão? Eu também tô muito feliz Porque nós vamos fazer parte de uma estreia Muito aguardada, né? Um cara que eu tenho um carinho enorme A gente sabe, a gente já fez Já conversamos com ele em vários momentos Olha ele aí E agora não é que abre o jogo, não É abre o jogo e jogo Ah, boa noite, amigos Grande Jota! Boa noite, Jota Plays! Boa noite, amigos Boa noite, amigos aí do chat Boa noite, ao Bulga e também ao Marcelo Finalmente, Bulga Estamos juntos aqui Pra um jogo E eu queria destacar o seguinte, Bulga Esses são os playoffs da NBA, Bulga E foi muito bom A NBA, então, decidiu dar um contrato Próxima temporada E é o que tá acontecendo Eu tô comentando os jogos oficialmente na NBA Lá no canal da Bud Play Vocês podem ver de graça ao vivo Lá no canal da Bud Jota Plays Jota Jogadas também está conosco Jota Muitas trocas Trocas importantes Envolvendo jogadores Que tem o molho Como você, Jota Jogadas Mas, para o nosso jogo De daqui a pouco Chris Paul continua em Phoenix Devin Booker também Do outro lado Segue Anis Chris Middleton Drew Holiday Os ingredientes estão aí Para uma grande partida Jota Boa noite Todos estão aí Todos os ingredientes estão aí Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite League Pass. Graças a essa oportunidade no mercado, eu fui convidado pela TNT Esportes, sim, o antigo espaço interativo, vocês lembram? Fui convidado pela TNT pra ser comentarista também em jogos, contrato assinado e tudo, e participei já de vários jogos da TNT, quem acompanha no Twitter, quem acompanha no Instagram já sabe, de graça, no canal da TNT aqui no YouTube, ao vivo, comentando os jogos da NBA. E quem também está com a gente é ele, Jota Play! Jota, boa noite pra você, prazerzaço, tá contigo. Boa noite! Eu me sinto um locutor de ginásio, né, quando eu anuncio o Jota Play, porque assim, ele entra, ele faz o ritual como os jogadores fazem lá, cada um faz o seu ritual. Tem que ter, tem que ter, tem que ter! E é o Jota Play que está com a gente mais uma vez. Tudo bem, Jota, qual que é a tua expectativa pro jogo de hoje? Tô tranquilo. Então, juntei todas essas oportunidades e também com a vontade que eu tinha de me mudar, porque tem mais de 1.300 vídeos no canal, por aí, deve ser mais ou menos isso. 1.100, e 1.150 vídeos foram gravados e editados na madrugada. Sim, por quê? Eu sempre morei em uma casa que tinha muito barulho, ou não podia fazer muito barulho durante a tarde também, ou eu não tinha tempo pra fazer, ou trabalhava, enfim, aconteceu um monte de coisa que me impedia de fazer vídeos em horários normais de trabalho. E por causa disso, por conta de eu gravar na madrugada e editar na madrugada, eu já recebi muitas reclamações, ameaça de despejo, ameaça de multa, de várias paradas, eles ir reclamando, batendo na parede. Um monte de Game Winner e quantos que aconteceram no canal foram gritos que eu dei, que no dia seguinte eu tive reclamação. E por causa disso, eu sempre quis me mudar pra ter um espaço mais tranquilo de gravar, de produzir, que é muito importante, porque hoje, a produção de conteúdo, ela não se restringe somente ao YouTube. Se você tá aqui no YouTube e gosta só do Michael Hick, beleza, obrigado, deixa o like aí, não esquece. Mas, tem Instagram, tem Twitter, tem Twitch, tem TikTok, tem um monte de coisa que você precisa ficar gravando o tempo inteiro, histórias, um monte de coisa que você não pode fazer só na madrugada, tá ligado? Então, eu já queria me mudar por conta disso. E aí, surgiu essa oportunidade de vir pra São Paulo, pra visitar as lojas da NBA, os eventos da NBA, NBA House. Eu participei, no ano passado, o NBA House, né, cara, que é a casa da NBA nos playoffs. E aí, se tiver esse ano presencial, devo participar também aqui em São Paulo, porque acontece aqui em São Paulo. Ano passado, eu participei com o Caio Teixeira, com o Gaules, com o Mupro, né, então foi muito legal o projeto que a gente fez lá com a NBA Brasil. Gal, hoje a zica vai sair. Abençoa, Gal. Já falou, já começou zicando, né, se falar que a zica vai sair, aí a zica não sai, né, estamos aqui em busca de todo mundo sabe, mais uma derrota, acredito eu, né. A sexta, né, estamos em busca da sexta derrota hoje. A sexta, né. O Gal já lançou lá, você entregou, viu, vai, tenta fazer a zica. Eu tinha, eu tinha avisado que se ele entregasse o jogo passado, você ia perder em casa, você ia perder nada, né. Esse ano deve rolar alguma coisa também e aproveitar que eu estou aqui em São Paulo, eu posso ir presencialmente. Mas aí você deve estar se perguntando, por que você então não se mandou para o Rio e aí fazia esse bate e volta em São Paulo como todo mundo faz? Por conta da TNT principalmente e também por conta desses eventos e participações que eu posso fazer em outros projetos, né. A TNT me chama para fazer o jogo semanalmente e estando aqui em São Paulo, eu vou poder ir presencialmente ao estúdio da TNT, né, lá no prédio da Warner aqui em São Paulo, para participar do jogo da NBA. Inclusive, eu já fui em um, postei lá no Instagram, o editor vai botar aí para vocês verem, quem não viu. Pô, muito foda, muito massa, conheci o Luiz Felipe Freitas de, pô, ao vivo, cara espetacular. E devo conhecer outros narradores também, outros participantes que são sempre três pessoas, então sempre tem mais um comentarista, né, cara. Cara, o dia que eu conheci a Janete, fiz alguns jogos com a Janete já, o editor vai botar aqui. Quando eu conheci a Janete pessoalmente, meu amigo, enfim, muitos projetos que eu posso participar, pessoas que eu posso conhecer aqui em São Paulo, que eu não tinha essa oportunidade do Rio de Janeiro, que eu tava meio longe dos projetos que estavam acontecendo. E agora eu também tenho esse espaço, vocês tão vendo? Tênis do Kyrie aqui, tem alguns Jordans aqui em cima, por quê? Agora eu tenho um espaço aqui, só pra gravar e só pra fazer live. E aí E aí E aí E aí E por isso eu tô anunciando cinco minutos depois que eu sigo esse vídeo à volta do canal. Só os verdadeiros chegaram até aqui, se você chegou até aqui, comenta hashtag cinco minutos. Se você assistiu o vídeo todo, você sabe que eu acabei de falar que o canal voltou, né? E o que que voltou no canal? Todas as séries de Mike Carrinho vão voltar, o Corby Jr. vai voltar jogando nos playoffs. Tá rolando Mike Carrinho de pivô lá na Twitch, link na descrição somente pra Twitch, não vou trazer pro YouTube. Embiid... Meu Deus, Embiid Pivô! Ai que foi! Cara, o que que é isso, cara? Meu Deus do céu! Meu Deus, eu vou morrer! Caralho, eu matei um treco, cara! O que que o Embiid fez, cara? Meu Deus do céu! Que eu não acredito nisso, cara! Ai meu Deus do céu, eu não acredito nisso, cara! Caralho, eu matei um treco. Série de pivô, muito maneiro que a gente tá fazendo no Ao Vivo na Twitch. Segue lá. Vou voltar a fazer vários quadros que eu não vou falar todos, que alguns eu quero que seja surpresa ou por um dia vai voltar a reconstrução vai voltar. Reditando duplas históricas, finais históricas, jogos históricos, coisas da NBA que eu quero fazer que eu não posso falar porque ainda é uma parceria que tá se consturando. Não posso dar muitos detalhes, não posso dar muito spoiler, mas tá acontecendo. E se você observa muito bem, o banner do canal mudou. Não é mais só sobre a NBA, né? Por quê? Teremos vídeos de outros esportes aqui também. FIFA vai vir. Quero fazer reconstruções no FIFA, quero fazer carreira de treinador no FIFA, quero fazer por um dia no FIFA também, na carreira. Por um dia na carreira de algum jogador, jogar uma partida inteira na visão do jogador, uma coisa que eu faço em NBA, vou fazer no FIFA também. Outros projetos do FIFA vão acontecer que eu não posso falar. Quero jogar o Madden também, cara. Eu me apaixonei pela NFL jogando o Madden. Quero fazer ainda o Madden aqui no canal, que sempre fez muito sucesso. A galera que acompanha sempre gostou muito do Madden. Galera, me pede pra jogar na live. Quero fazer o Fórmula 1, cara. Carreira de Fórmula 1 voltar, mano. Olha só. Carreira de Fórmula 1 voltar. Vai ser muito bom. Quem sabe o UFC, quem sabe outros jogos. Ó, quem no gelo, quem sabe. Tem um vídeo muito especial aqui no canal da NHL. Quem sabe pode vir algumas partidas online ou com amigos pra gente zoar na live. Enfim, e aí traz pro canal. Enfim, deixem nos comentários dicas que vocês querem que faça aqui no canal. Porque agora nós temos um novo editor. O editor vai ser aí parceiro do canal. Vai trazer muitos cortes da live. Vai trazer todas essas séries novas que a gente já conversou. Já está tudo sendo arrumado. Porque agora aqui em São Paulo, agora num local apropriado pra gravar, vai ser mais tranquilo de trazer esse tipo de coisa. Certo, rapaziada? Se você não segue nas redes sociais, mano. Segue nas redes sociais lá. Twitter, Instagram, principalmente o Instagram, cara. Tudo que tá acontecendo. Os temas eu postei no Instagram. Eu fui recentemente numa loja da NBA lá na galeria do rock aqui em São Paulo. Postei no Instagram também. Todas as coisas que eu tô comprando e mudando aqui no cenário eu já mostrei também nos stories do Instagram. Comprei placa de vídeo, comprei computador novo. Meu quarto tá mudando. Tá tudo sendo modificado justamente pra gente voltar aos trabalhos aqui no canal e nas lives também. Então segue lá no Instagram, mano. Não esquece. O link está na descrição. Tá passando aqui também no vídeo pra você seguir. Porque é muito importante você seguir no Instagram. porque é lá que tudo vai acontecer. Lá que é tudo que eu vou mostrar antes de postar aqui. Certo, rapaziada? As lives. Como que funcionam as lives? Agora tá rolando uma série exclusiva de pivô na live. Isso aí já é só isso já é muito bom, né? Que isso, cara? Que que é? Pô, papo reto? Eu tava nele. Eu tava na marcação, filho. O quê? Não tem como. Não tem como, porra. O jogo é viciado e me escavado. Que que é isso? Porra, não tem como. Que isso, cara? Porra, tá de palhaçada. Porra. Porra. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Se você quiser, você pode seguir pra acompanhar e tá muito divertido. Mas nas lives, cara, acontece tireless, acontece jogos multiplayers que a gente joga. Pro Clubs, a gente joga quase todo final de semana aí. Semana sim, semana não. Inclusive, tô com saudade de jogar com o moleque do FIFA. A gente joga no 2K online também, em live. Outros jogos a gente joga online também, na live, né, cara? Porque tem mais tempo. Eu continuo ficar 5, 6, 7 horas em live e acontece muita coisa. A gente assiste muita coisa no YouTube. Rodada da NBA. Vai acontecer rodadas de futebol também. Outros jogos, né? Eu joguei The Last of Us. Chega, acabou, cara. Acabou, acabou. Eu vou jogar lá e quando você voltar, não vou voltar aqui. Joguei no Toro do Muro! Qual é, cara? Eu joguei no Toro do Muro, cara! Qual é, cara? Caralho, cara! Qual é, cara? Caralho! Vou jogar o Homem-Aranha, vou jogar o God of War, vou jogar um monte de jogo ainda que não vai vir aqui pro canal, mas que eu sei que vocês vão gostar com certeza. Bom, e pra finalizar, tem um novo canal aqui no YouTube que é o meu canal de cortes, rapaziada. Canal de cortes é muito importante porque você pode acompanhar tudo que de melhor acontece nas lives que não vão estar aqui no canal e eu vou... O editor vai trabalhar... Eu não sabia que agora é o editor. Vai trabalhar aí nos cortes do canal e postar os melhores momentos. O novo canal tá na descrição. você pode pesquisar corte do Jota aqui no YouTube que você vai encontrar também. Link na descrição do novo canal. Lá vai ter pequenos vídeos, vídeos longos de jogos que eu tô jogando, The Last of Us. Vídeos de uma hora pra você acompanhar a gente jogando e tomando susto. Bom pra caramba em live. Todos os jogos que eu zerar eu vou postar lá. Pequenos cortes, opiniões, reagindo a alguma coisa da NBA, reagindo a highlights, top 10. A gente vai ver nas próximas semanas aí todos os dunk contests da NBA. Vai ser muito maneiro, a gente vai ver em live. E aí vai pro canal de cortes também. Então, link na descrição do canal de cortes. As lives devem acontecer por volta das 3 às 5 horas. Deve começar e acabar só 10, 11 horas da noite. Tá ligado? Então a gente pretende fazer live todos os dias. Só em dias que eu tiver que fazer jogo, né? Normalmente é terça e quinta. Os jogos da NBA que eu tenho que comentar. Eu não vou fazer live. E aí esses dias vai ser descanso. Mas o resto vai ser live durante toda a semana. Produzindo vídeos aqui pro canal. Todas as séries voltando. E eu sei que vocês vão gostar. É isso, rapaziada. Se você assistiu o vídeo até o final, coloque aí na descrição. Confira o processo. Porque vou precisar que vocês confiem dois meses sem vídeo. E a gente pretende voltar com tudo aí. Não só produzindo pro YouTube. Também nas lives. Também na Twitch. Também no Instagram. No Twitter. E quem sabe no TikTok vai rolar também com dicas rápidas. Link na descrição do TikTok também. Porque por lá eu devo postar. Resumo dos vídeos que eu postar aqui. Algumas coisas que aconteceram em live. Eu devo postar lá no TikTok. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da minha volta. Espalhem a palavra porque Jotas Jogadas está de volta. Fui.